Sexto, organize-se. Dá para obter o crédito antes de encontrar o imóvel de seus sonhos. Para facilitar o processo de compra, é possível entrar com o pedido de financiamento no banco antes mesmo de você encontrar o imóvel que procura. Se o pedido for aprovado, o banco fornecerá uma carta de crédito como garantia de que você terá o dinheiro necessário para fechar o negócio, prevendo que a documentação de seu futuro imóvel estará devidamente em ordem. A carta de crédito tem validade por no mínimo 90 dias. Entendeu? Com a carta de crédito liberada, você tem apenas 3 meses para encontrar o imóvel dos seus sonhos. Em geral, esta carta é concedida até 5 dias úteis após a entrega dos documentos e formulários exigidos pelo banco. Sétimo, compare as condições oferecidas pelos bancos. Como os contratos de financiamento imobiliário envolvem muitos documentos e costumam tomar bastante tempo das agências, os bancos preferem credenciar empresas especializadas na área para fazer a coleta da papelada dos clientes e reduzir o custo da operação. Mas um alerta, em alguns casos, os intermediários tentam empurrar para o cliente o financiamento do banco que lhes paga a maior comissão, mesmo que não seja a melhor opção de financiamento. Fique atento. Oitavo, a caixa nem sempre é a melhor opção. Ao contrário do que dizem, o crédito imobiliário da caixa pode não ser o mais barato. Embora os juros cobrados pela caixa sejam os menores do mercado, outros fatores afetam o custo do financiamento, como o seguro contra danos físicos e contra a morte, ou contra a invalidez permanente do mutuário, ambos obrigatórios. Muitas vezes, os seguros da caixa costumam ser mais caros que em outros bancos. Hoje em dia, os principais bancos privados podem oferecer condições mais atraentes. Até o Banco do Brasil, que ficava de fora desse ramo, entrou na disputa. E como acontece com outras modalidades de crédito, não é preciso ser cliente de um determinado banco para financiar a compra de seu imóvel somente através dele. Pesquise. Nono. A idade do mutuário afeta o valor das prestações. Segundo a legislação em vigor, a idade limite para pagamento da última parcela do financiamento imobiliário é de 80 anos e 6 meses. Isso significa que o prazo encurta progressivamente para candidatos com mais de 45 anos e 6 meses de vida. Ao mesmo tempo, a taxa do seguro contra morte e invalidez para quitação do saldo devedor ou da sua fração na propriedade em caso de compra conjunta com outra pessoa, aumenta com a idade na maioria dos bancos. Com o encarecimento do seguro e a redução do prazo de financiamento, o valor das prestações aumenta. Isso dificulta o enquadramento nos limites de comprometimento de renda fixados pelos bancos. Se for seu caso, pode ser conveniente fazer o financiamento em um banco que não reajuste o seguro ao longo do contrato, a fim de diluir o custo por um prazo maior. Décimo. Cuidado com restrições no seu CPF. Sim, se você ficar com o nome sujo por algum motivo, não terá o financiamento aprovado pelo banco. Isso é regra geral do mercado. Então, caso tenha alguma dívida que ainda não esteja quitada, tente regularizá-la o quanto antes. E antes de encerrarmos o nosso vídeo, lembre de se prevenir dos imprevistos. O tempo para a liberação do financiamento do imóvel depende de uma série de fatores, como a construtora ou a imobiliária, o proprietário vendedor do imóvel, os bancos, as prefeituras e os cartórios. Você que vai comprar pode fazer sua parte para acelerar a aprovação do crédito imobiliário, reunindo todos os documentos pessoais necessários que comprovem a sua renda e mostrem seu histórico de crédito, para tê-lo aprovado pelo banco. O quanto antes agilizar isso, melhor. Verifique também se o banco oferece consultoria gratuita especializada, como um de seus diferenciais para atrair clientes em busca de financiamento imobiliário. E para encerrar, saiba que todas as empresas e órgãos envolvidos na transação imobiliária devem orientar você corretamente para evitar erros e atrasos. Faça um excelente negócio e conte com nossa consultoria, FCA Leilões. FCA Leilões. FCA Leilões. FCA Leilões. FCA Leilões.